Será só o tamanho que faz uma empresa estar entre as maiores do país? O Grupo Santa Maria acredita que o trabalho de cada um de seus mais de 700 colaboradores faz com que esse reconhecimento seja alcançado. Cada pessoa transforma o grupo nessa força nacional, contribuindo ativamente no progresso do grupo, mantendo sempre os valores que deram toda a base para esse crescimento. O investimento em cada profissional vai muito além da capacitação e o crescimento que cada um atinge faz com que a Santa Maria sinta orgulho do trabalhador e divida com cada um o mérito de todas as suas conquistas. Eu conheci a Santa Maria antes de conhecer a minha esposa. Meu pai trabalhou há 18 anos na Santa Maria, então já vem de família. Estou há 14 anos na empresa, na Santa Maria, entrei em 4 de fevereiro de 2000. Faz, agora passou para 12 anos que eu estou na empresa. Os meus colegas de trabalho são minha segunda família. Que a gente passa o maior tempo junto com os meus colegas de trabalho. Só o nome Santa Maria já abre portas. Quando você fala, principalmente conversa com os amigos, você fala, onde você vai em Santa Maria? Nossa, o trabalho em Santa Maria é um ganho muito grande para a gente e a gente se sente orgulhoso de trabalhar em uma empresa que simplesmente se falar o nome já é reconhecido. A Santa Maria faz parte da minha história. E eu faço parte da história da Santa Maria. Então, assim, eu casei, eu tive um filho, eu aumentei meu patrimônio, eu me formei. Então, tudo o que eu fiz foi aqui dentro. Eu entrei aqui quando eu tinha 18 anos, entendeu? Hoje eu trabalho numa empresa que ela é conceituada não só aqui dentro do estado do Paraná, mas ela é conceituada a nível de Brasil. Amizades fortes que a gente fez aqui dentro do grupo, né? Pessoas que entraram, saíram, foram verdadeiros amigos. E, assim, a maior história que a gente tem aqui é o clima familiar que a gente procura trabalhar. O grupo Santa Maria, na verdade, que nem eu, no meu ver, é como se fosse uma família, né? Aqui a gente é sempre como uma família, né? Então, a gente está bem contente, né? Me ajuda muito em casa, que nem o que eu aprendo aqui, eu tento passar em casa. Organização das coisas. Bom, né? Estou trabalhando aqui, né? É uma empresa que oferece muito oportunidade para a pessoa, né? Depende muito da dedicação da pessoa, né? Companheirismo, né? Parceiro, como dizem. Graças a essa empresa, eu consegui ter uma vida boa, uma vida digna, consigo segurança para a minha família, consigo uma estabilidade, consigo com que eles vivam bem. Eu acho que o trabalho, ele nobrece a pessoa. Eu acho que não vale a pena você levantar de manhã e não ter um objetivo para fazer, não ter algo para fazer. Quando você tem um lugar como Santa Maria para vir trabalhar, você se sente valorizado. Isso você passa dentro do teu trabalho. O teu trabalho é assim, você tem que gostar do que você está fazendo, né? Eu gosto muito hoje da onde é a posição que eu estou hoje, né? Como utilizou, né? O trabalho para mim é tudo. Eu não sei, digamos assim, me ver parado, sem poder estar trabalhando. E quando você trabalha naquilo que você gosta ou gosta daquilo que você faz, você é realizado. Porque o trabalho é ele que forma o caráter da pessoa, tá? A pessoa, qualquer coisa que ela vai fazer na vida, depende do trabalho. Se você tem um sonho, você tem que trabalhar para conquistar aquele sonho, né? Já diz o ditado, Deus ajuda quem cedo uma droga, né? Então, eu acho que a pessoa que trabalha, quando você conquista alguma coisa, é até mais saboroso o valor daquela conquista. Por quê? É fruto do teu trabalho. O trabalho, eu acho que é o principal, né? É o alicerce do começo de uma família, é um trabalho bom, né? Eu penso nisso. Então, para mim, o trabalho é tudo. O trabalho, para mim, é a distração. É esportivo. Sempre gostei de trabalhar. É um orgulho. É um orgulho, porque a gente começou do nada e cresceu do jeito que cresceu. E a união que a gente teve, de colegas que trabalharam junto, que se tornou uma família, né? Se tornou. Isso fez onde crescer a Santa Maria, o Grupo Santa Maria. É um orgulho, porque a gente tem que crescer a Santa Maria. É um orgulho, porque a gente tem que crescer a Santa Maria. É um orgulho, porque a gente tem que crescer a Santa Maria. É um orgulho, porque a gente tem que crescer a Santa Maria.